Tá bom, amiga? Coloca grande. É só um pouquinho, só pra amarrar um pouquinho a pontinha aqui. Isso aí. E depois a gente vai botar já o orelhinho. Tem umas conchinhas também. Deixa eu passar aqui, ó. Aí fica linda as conchinhas. Fica bem pra ela. Cadê? Cadê a concha aí? Peraí. Vamos ver o cabelo aqui. Aqui. Eu saio, saio não? Não. Ó. Vou colocar na ponta? Na ponta, no meio. Fica bem pra ela. Tá. Cês... Manda, gente. Eu acho que fica bonito. Só que tem mais pra lavar o cabelo, hein? Com essa concha. Lava normal. Tá. Tá. A gente vai tirar também, porque ela vai colocar... Ela coloca uma argolinha. Essa é tipo argolinha mesmo. Sim. Ai, gente. Tô tão bonitinha. Eu já tô parecendo uma criança de... 14 anos com esse cabelo. Aí eu coloco essa trancinha. Foi o problema que eu confundi. Aquelas... Ai... Bem novinha. Ela ficou linda o cabelo, eu gostei. Cê gostou? Ai, eu adorei. Ai, que bom. Obrigada. Meu Deus, a pessoa boa, ela é linda. Quando eu vi aquela foto, eu falei, gente do céu. Aquela foto eu fiquei bonita mesmo. Nossa! Ficou... Nó! Nó! Rápido deu o nome na maquiagem. Cara, que na época que eu fazia, não era assim. O tererê. Pra ela não ficar tão apertada, porque tem umas que parece que é muito apertada, né? Antes eles faziam que, tipo assim, o cabelo e as... Sabe? O cabelo, fita... E transando já, né? É. É que tem muito tempo que eu não... Não sei se... Porque o cabelo é bem fininho, né? Uhum. Aqui é só pra... A gente tá nervosa, gente. Não vale, né? Mas eu tenho muito... Ela tá nervosa, eu tô sentindo. Não, eu tava de boa iniciar. Eu e meu primeiro iniciar a competição, a gente tava bebendo peito. Tava bebendo o quê? Cachá. Não! Ai, tá. Ai. E a Erika começa a me ligar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Vocês iam começar a competição? Eu já tava no meio, já. Quem que é? Como assim? Competição de quê? De pitú. Como assim? Como é que é essa competição? Não, a gente só tava virando uns golezinhos de cachaca. Mas como é que funciona isso? É tipo... Rapaz, só um bebia, outro tava bebendo também. Era tipo assim... Ela não bebia mais. Ah, tá. Pra ver quem cai primeiro, né? É. Vocês vão no show hoje? Com certeza. Ah, então. Tá bom. Eu acho que dá até pra colocar, que a gente vai... A conta... O... O blusazinho? Uhum. Na linha, na protelinha. Agora, né? Você quer o blusinho? Uhum. Pode colocar. Pega o menorzinho que fica mais delicado. Fica mais fofinho, vai combinar mais com a trança. Se for ser mais trança ou mais grossa, o mais grossa vai ficar mais bonitinho. O Álvaro, Virginia, vem pra Las Vegas. Amigo, quero, né? Mas agora não dá. Por quê? Show, rolando. Vai voltar o podcast. Que, inclusive... O senhor podia ir, né? No pod. Mas tô feio. Mas eu tô olhando. Tinha oi, não? Eu tô com o sofrimento da velha aqui. Mas a cena tá de muito tamanho. Ou na minha mochila ficou lá fora de um bocado, que eu tava batendo no meu cabelo. Não, é que ficou lá na moto. Não, tá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando, gente. Ai, que bonitinho! Tá vendo? Esse da hora fica bem... Esse aqui é melhor. Bem fofo. Deixa eu ver se é melhor. É melhor. Ai, gente. Ai, mas como você tem que ter que colocar aqui... É fininho, mas que é fácil. Você coloca e vê se ela gosta. Na hora de... Eu vou gostar. Acho que tá gostoso. É? Bem praia, né? Ou você quer colocar com a rola de coesquete? Não, tá de ótimo aqui, porque é bom que não saiu. Eu acho que tem que passar aqui embaixo, porque ele fica do lado. Não, e daí ele vai ficar, ó. Eu só vou puxar pra cá, né? Ah, tá. A gente ficou pra ele puxar. Vamos aí. Sabe o que eu queria aprender a fazer? Aquelas trancinhas que o pessoal faz assim na frente, sabe? Pra ficar assim, mas eu acho que eu fico muito feia com essas trancinhas. Como? Aquela que o pessoal faz assim, ó. Ou assim, vizinho. Só que eu não sei fazer trancinha, eu erro tudo. Você quer? Ah, eu acho que a gente pode... Vamos tentar fazer só pra ver como é que fica? Se você quiser, a gente dá um look show até agora. É, gente. Eu sou meio sonsa cá, isso. Ah, isso já pegou certinho. É. Depois na hora de enrolar, eu confundo, sabe? Aí, tipo, dá pra enganar, mas não fica aquela coisa perfeita. Vai ter show em Salvador este final de semana? Não, gente. Vai ter show hoje em Porto Seguro. E aí, amanhã a gente volta pra Goiânia. Aí, os shows do final de semana que vem vai ser no Sul. Mas eu queria que tivesse show em Salvador. Eu nunca fui em Salvador. Eu acho. Sério, eu nunca fui em Salvador. Eu queria muito ir. Eu não gosto de Salvador. Quando o Zé Felipe foi gravar com o Léo Santana, lá em Salvador, eu não podia ir, eu tava grávida. Vê aqui, você já tinha vindo a primeira vez. Aqui, eu já vim. Já vim, mas eu vim uma vez, né? Há muito tempo atrás. Ó, gente. Eu só preciso mexer com o Léo Santana. O que é isso, Tavo? Você gostou do Léo Santana? Ai, que bonitinho, ó. Se você quiser, você pode... Depois, você pode deixar ele coladinho, assim, ó. É só passar outra linha e ele fica colado. Tá vendo que a diferença? Bom, bom, é. Aí ela vai passar a linha. Virginia, vai acompanhar o BBB? Gente, se eu conseguir, tipo assim, se eu tiver em casa, quando eu tiver passando, eu vou assistir. Agora, vamos ver. Correr. Eu tô falando pra você fazer... Eu vou te fazer aqui na frente também pra ver. Não, mas o meu, senão eu vou ficar muita informação. Deixa eu ver o tamanho do cabelo. Não pode falar o que ele fez, gente. Gente, a gente tá na live. Não pode comentar. Surpresa, então. Surpresa. Então, fica muita informação. É, é verdade. Né? Essa, você tá preparando.